O poder judiciário tornou-se um instrumento político, isso é lamentável. O ativismo jurídico, que muitos defenderam em determinado momento, tornou-se uma arma horrível contra a sociedade, particularmente contra aqueles que são mais fracos dentro da estrutura de poderes existentes no Brasil, tradicionalmente, historicamente. Nesse cenário macabro que nós estamos vivendo, a primeira situação é a ingenuidade de pensar que a Constituição existe. A Constituição de 1988 passou a ser algo absolutamente secundário. E está aí o caso da presunção de inocência. É tão clara a Constituição e tão violento o que fez o Supremo Tribunal Federal que nós não temos palavras para reagir. Somos todos muito fracos perante um poder que se errou em si mesmo, os três poderes, contra a sociedade. Eu confesso que a única forma que eu vejo é movimentação social. Indestruvelmente é preciso que a sociedade compreenda. Mas como? Se os meios de comunicação estão nas mãos dos três poderes, que fazem dos três poderes algo que é o mero instrumento. Então é dramático o momento brasileiro. Há, na verdade, da minoria branca uma inveja imensa ao Lula. Lula salvou o Brasil em um determinado momento. A inveja da minoria branca é imensa, é muito grande. Combater, neste momento, a luta judicial é uma quase ingenuidade, uma quase loucura, um quase suicídio. Eu lamento, mas confesso minha profunda angústia em ver o meu país, o Brasil, tão abaixo dos níveis de civilização como está no momento atual. É uma democracia frágil, uma democracia falsa, uma democracia meramente de fachada. O que é lamentável? Vivemos uma grande farsa.